E o Arena quer saber dos natalenses, né? Qual será que o time que vai ficar com a orelhuda esse ano, hein? Vamos ver o que eles falaram. O Arena tá nas ruas pra falar sobre Copa do Nordeste. Porque depois de uma semaninha de pausa, as emoções dessa disputa estão de volta. Nesse sábado você acompanha Náutico e CRB aqui na tela da TV Ponta Negra. Mas calma, né? Que a competição tá apenas no início, segunda rodada ainda. Mas quem será que os potiguares acham que vai vencer essa disputa? Quem é que vai ser a pior equipe? Vamos saber? No grupo A estão Atlético da Bahia, CRB, Ferroviário, Fluminense, Fortaleza, Sampaio Correia, Esporte e Vitória. Já no grupo B se encontram ABC, Bahia, CSA, Campinense, Ceará, Náutico, Santa Cruz e Sergipe. Tô aqui ao lado do Antônio, tá confiante. O que você tá achando aí do ABC nessa temporada? Principalmente na Copa do Nordeste, né? Estreou, a estreia não foi tão bem assim, né, Antônio? É, não foi muito boa assim do jeito que a gente esperava. Mas eu acredito que o ABC tem um elenco, assim, muito bom. Espero que nós melhorem, né? Pra dar uma alegria pro nosso torcedor. Tem que melhorar muito, não assisti a estreia, mas vi que perdeu dois a zeros e, assim, ainda tem que batalhar bastante. O nível tá elevado? Acredito que sim, né? Porque você vê que tem vários times na Série A, né? Como Fortaleza. Tô ao lado de um jogador aqui, Hermeson Carpegiani, né? Isso, jogador, joga em que posição? Sou meio esquerda. Meio esquerda com a 10, né? Você acha que dá pra o ABC, quem sabe, conquistar a orelhuda esse ano? Sim, sim. Seria uma ótima, até pro Estado, que houvesse essa conquista do ABC, que é um título que ainda tá faltando pro clube. Quem é que você acha que pode brigar aí pra conquistar essa orelhuda, né? Esse título tão disputado da Copa do Nordeste? É, eu torço muito pelo Fortaleza, né? Qual equipe que você acha que tá mais preparada aí pra Copa do Nordeste esse ano? Uma delas é o Fortaleza. Rapaz, eu acredito que o Fortaleza é forte candidato. Ao campeão? Ao bicampeonato, né? Quem você acha que pode ser aí uma das piores decepções da Copa do Nordeste? É, eu acho que o esporte. Aquele, né? Atleta da Bahia, né? E o Sergipe, né? Acho que o Sergipe. É, Copa do Nordeste sempre promete grandes emoções e tá só no começo, né? Muita bola ainda vai rolar. E lembrando que você não pode perder as emoções entre Náutico e CRB neste sábado, aqui na tela da TV Ponta Negra.